No vídeo de hoje, iremos aprender a fazer um porta-retrato. Espero que vocês gostem. Ele tem a parte da frente, a de trás, que vem grudadinha nele, as bases que o seguram de pé e o acabamento externo. Vem também com essa partezinha aqui. Essa é a única que nós não vamos colocar tecido. Vou ensinar vocês. Nós vamos começar por essa base aqui da frente, que ela tem o círculo. A gente vai passar cola nela. Não precisa ser muita, porque lembrem que vai direto no tecido. Então, o que a gente pode fazer? Olha só. Tirar o excesso com o rolinho, que já está molhado. E eu tenho que tentar enxergar se está retinho, porque ele tem um desenho. Daí, passo a mão do outro lado. A única coisa que eu vou fazer agora, eu não viro os quatro cantos. É picotar e cortar, olha, seguindo o círculo. Por que eu estou fazendo isso? Eu tenho que virar todo esse tecido para dentro. Olha só. Ó, corta aqui. Vou picotando, porque tudo que é em círculo, vocês lembrem que tem que picotar. Ó, e viro tudo para dentro. Como que eu vou virar para dentro? Eu passo cola, uma parte, e vou puxando de um em um, gente. Se eu ver que está ficando engruvinhadinho aqui, ó. Eu tenho que parar e repuxar, tá? Vou puxando. Você vai me perguntar, posso usar espátula? Por ele ser curva, eu não consigo. Se ele fosse retinho dentro, eu poderia usar, tá? Então, olha como ficou. Dessa forma. Olha o que eu vou fazer agora, essa parte que não vai papelão. O que eu vou fazer? Eu vou passar cola nela. Passei colinha e colei ela aqui, ó, na borda. Para que eu preciso dessa parte? Para encaixar a foto. Ó, são essas laterais que vão me dar distância. Então, olha o que eu faço, ó. Eu só corto aqui um pedacinho no meio, para fazer esse acabamento. Então, olha só. Viro essa bordinha de cima. Deixo o restante aberto, tá? Essa primeira parte, ó, está pronta. Vou esperar. Minha parte interna dali é essa daqui. É o papelão que eu vou colocar tecido. Esse daqui, eu só vou virar esse lado de cima. Vou mostrar para vocês porquê. Que hora que eu encaixar ele aqui, ó. Ele vai ser meu lado interno. Mas aqui tem que estar bem acabadinho para eu encaixar a foto, tá? Ó. Essas duas partes estão prontas. Esse é meu acabamento total lá de trás. Então, olha só. Esse duplex, eu vou virar os quatro cantos para dentro. Então, olha só. Esse é meu duplex. Que vai vir acabando a parte aqui de trás, ó. Na sequência, tá? Agora, eu vou fazer os encaixes que vão segurar a foto, assim, de pé. Então, ele tem um cortezinho aqui. Onde eu vou passar cola? No lado contrário dele. Cortezinho, eu deixo para o outro lado. Outra vez, gente. Quando eu tenho alguma coisa com círculo, vá, o que tem a curva. Eu corto primeiro, acompanhando a curva. E, ó. Picoto. Mesma coisa. E vou puxando com a mão, ó. Quase que um vem por cima do outro, ó. Ó. Tá? Esse é o lado que vai segurar meu porta-retrato de pé. E aqui atrás, eu preciso de um acabamento. É esse acabamento que vai vir coladinho aqui, ó. Então, vou passar cola nele. Essa peça é bem fácil e rapidinha, gente. Vocês podem revelar uma foto e colocar como um presente já com porta-retrato. Fica lindo. Ó. Corta na curva. Passo, cola, puxo. Aqui eu tenho uma parte reta, né, gente? Eu vou puxar ela um pouquinho pra dentro. Porque ela vai ter que cobrir toda essa... Essa partezinha que eu tenho feia aqui do meu aparador do porta-retrato. Ó. Quando chegar aqui, dá mais uma puxadinha. Então, olha só. Ele vai ficar bem pra dentro aqui. Porque olha só o que vai acontecer. Ele vai fazer o acabamento aqui. Ó. Esse lado ficou bem pra dentro. E aqui, se não ficou, eu posso dar mais uma puxadinha, tá? Não vou colar um no outro ainda. Agora, eu vou fazer os cortes daqui. O único que eu vou cortar é esse aqui, ó. Eu corto os quatro... Os três lados. Corto os três lados. Deixo só o lado de cima viradinho. Que olha só agora, ó. Lembra que nós fizemos essa primeira parte? Colei essa daqui por dentro. E agora, vou colar essa daqui aqui, ó. Sobrou aqui toda essa lateral. Que agora, eu vou fazer assim, ó. Eu tenho um segredinho aqui. É esse aqui, ó. Nesse dois cantinhos, eu vou virar bem aqui, ó. Pra não desfiar meu tecido, ó. 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 Virei o cantinho, puxo ele bem pra trás. Daí, essas duas lateraisinhas são assim, ó. Do mesmo jeito que a gente faz lateral. Viro, ó. Faço aqui, ó. Virei bem, viradinho. Puxo bem pra segurar todas as partes juntas. Olha só. Esse é meu porta-retrato. Esse é o acabamento daqui. E essas duas peças viriam aqui, ó. Pra fazer o acabamento de trás. Só que agora, eu tenho uma fitinha aqui, de mais ou menos 20 centímetros. Então, olha o que eu vou fazer. Vou virar os dois assim. Esta parte pra baixo. E essa parte pra baixo. Aqui, tá? Minha parte aberta. E essa parte aqui pra baixo. O meu levantadinho tá aqui, ó. Minha dobrinha tá aqui. Eu encosto os dois assim. E eu ponho cola aqui. E aqui, ó. Por quê? Vou pôr uma parte da fita pra esse lado. E uma parte da fita pra esse. Eu deixo mais ou menos 10 centímetros aqui no vão do meio, gente. Põe uma fitinha pra cada lado. Daí, agora eu posso vir. Com o meu acabamento externo do porta-retrato. Faço cola, espalho bem. Não preciso tirar esse excesso, porque tem cola suficiente, ó. Tá? Colo ele aqui. Então, olha só. Eu acerto ele. E ponho fita sem mexer muito pra minha fitinha aqui não sair, ó. Fita eu coloco. Eu não coloco fita de cetim. Eu coloco fita de gorgurão. A de cetim com o tempo, ela vai ficando feia. Então, escolha uma fita de gorgurão, porque ela é mais resistente, tá? Eu pego um pedaço de fita. Coloco ela aqui dentro do porta-retrato, ó. Separando as duas partes de trás, ó. Tá? Ó. Daí eu venho com uma de comprido aqui. E uma de comprido pro lado de cá. Então, a parte da frente do porta-retrato tá pronta. E eu colei ela todos os lados direitinho, tá? Agora eu vou colar essa parte aqui de baixo. Olha só. Eu vou colar e guardar todo esse tecidinho aqui dentro. Então, vamos lá. Cola aqui nessa parte. Eu vou pôr um pouquinho de cola aqui, ó. Que tá sobrando no meu pincel pra colar o tecidinho depois. Espalho bem. Vou limpar meu dedo que tá sujo aqui no papel. E, ó, essa parte eu já encaixo ela aqui também, gente. Fita eu só vou pôr da dobra pra baixo, ó. É uma peça muito rapidinha de fazer. Agora, olha só. Pra eu colar essa parte nessa, eu ponho na diagonal. Porque tanto faz daí eu pôr o porta-retrato assim ou assim, tá? Então, eu vou pôr na diagonal. E só vou colar essa abinha aqui de cima, ó. Então, eu só vou passar cola aqui, ó. Daí, eu coloco na diagonal e ponho ele aqui. Daí, eu venho com fita segurando essa abinha aqui de cima, ó. Nosso porta-retrato tá pronto. Vocês podem colocar ele de assim ou de assim. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.